Hidrografia O podcast de hoje, então, nós vamos tratar da importância dos recursos hídricos, não apenas para a espécie humana, mas para toda a vida no planeta. Hidrografia. A água é formada por moléculas de oxigênio e hidrogênio, além de outros gases dissolvidos como dióxido de carbono e nitrogênio. Também fazem parte dessa solução líquida alguns sais, como nitratos, cloretos e carbonatos e elementos sólidos. Poeira e areia podem ser carregados em suspensão, já que a água participa dos processos modeladores da superfície, dissolvendo e transportando materiais. Uma citação de Luce, 1997, diz o seguinte, O volume de água na Terra está estimado em aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. A maior parte, 97,3%, é de água salgada. Se fossem uniformemente distribuídas por toda a superfície do planeta, as águas constituiriam um único oceano com 3,7 mil metros de profundidade. Fecha aspas, essa é a citação da Luce. As fontes de água são abundantes, podendo-se atribuir ao planeta a denominação planeta-água. No entanto, esse recurso distribui-se no planeta de forma bastante regular. E o ciclo hidrológico, processo que renova o relativamente constante volume de água que compõe a hidrosfera, acontece em ritmos diferenciados. Daí a importância da utilização equilibrada dos recursos hídricos, considerados fundamentais ao desenvolvimento, principalmente econômico, de qualquer sociedade. O ciclo da água consiste na constante dinâmica entre os reservatórios, ou seja, no intercâmbio entre os continentes, os oceanos e a atmosfera. É esse ciclo que ocorre, pessoal, de evaporação, que se transforma em nuvens, que se precipita em forma de gotículas ou a chuva, e novamente alimenta os rios, os lagos, depois evapora de novo. Então, esse ciclo constante, tá bom? Alguns conceitos importantes, que é precipitação e evapotranspiração. Precipitação é a condensação de gotículas a partir do vapor de água presente na atmosfera, sob a forma de chuva ou, em alguns casos, quando o vapor d'água transforma-se em cristais de gelo, sob a forma de neve ou granizo. Então, essa água presente na atmosfera, ela tende a se condensar em forma de gotículas de água, ou então, ela pode se transformar também em cristais de gelo, e vem aí a questão da neve e do granizo, tá bom? Isso é chamado precipitação. Evapotranspiração é um processo que é parte da precipitação, retorna para a atmosfera por evaporação direta, durante seu percurso em direção à superfície da Terra, e soma-se ao vapor de água formado sobre o solo e aquele liberado pela ação biológica dos organismos. Aqui ele está explicando que evapotranspiração é essa espécie de vapor da atmosfera que ele já volta diretamente para as partes mais superiores da atmosfera antes de tocar o solo, né? Como diz, parte da precipitação retorna para a atmosfera por evaporação direta durante seu percurso em direção à superfície da Terra. Então, antes de tocar a Terra, já volta, né? É um exemplo de evapotranspiração. Mas tem também a transpiração dos animais, a questão do calor, né? Que ele cita aqui como liberado pela ação biológica dos organismos. A atuação de alguns organismos, inclusive das árvores, libera também vapor na atmosfera. No caso, é chamado de evapotranspiração, tá bom? Ao atingir o solo, a gota de água pode seguir dois caminhos, que é a infiltração e o escoamento superficial. A infiltração é quando a água vai preenchendo, de acordo com o material que cobre a superfície, os espaços vazios no subsolo, onde vai abastecer o corpo de água subterrânea. São as águas que a gente conhece, a água dos poços, né? Ou aquíferos, tá bom? Então, essa água é resultado da infiltração. O escoamento superficial. Quando a superfície não consegue mais absorver a água, ela escoa, impulsionada pela força da gravidade, das zonas mais altas para as mais baixas, alimentando as redes de drenagem ao convergir em córregos, rios e oceanos. É a água que escoa por cima mesmo da superfície. É a água que a gente vê dos rios, dos lagos. É a água superficial. Parte da água infiltrada também retorna para a superfície. Através das nascentes, intensificando o processo de escoamento superficial, em que nas áreas emersas, 15%, e principalmente nos oceanos, 85%, ocorre a evaporação, completando o ciclo hidrológico ao realimentar o vapor de água atmosférica. Por fim, a gente vai tratar das bacias hidrográficas. No Brasil, a Lei 9.433, de 8 de dezembro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que se baseia nos seguintes fundamentos. Nós vamos apresentar aqui alguns fundamentos dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo de águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Esse foi o trecho que a gente está com aí da Lei 9.433, barra 1997. Por estes meios, a bacia hidrográfica deve ser considerada enquanto unidade territorial que não somente inclui o rio principal e seus afluentes, mas todo o conjunto de processos e fenômenos da natureza que se integram. A rede hidrográfica brasileira é bastante extensa, formada a partir de três divisores de água. Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro. Há o predomínio dos rios de Planalto, que são propícios à produção de hidroeletricidade. é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast do Geografando. Até a próxima.